O levantamento mostra os principais problemas gerados pela falta de saneamento básico no Brasil. Repórter Matheus Meirelles. Falta de investimentos em saneamento básico no Brasil prejudica a redução do desemprego. Com cerca de 13 milhões de pessoas sem trabalho, o país geraria mais postos de emprego se ampliasse as verbas direcionadas ao acesso à água, à coleta e ao tratamento de esgoto. Os dados são de levantamento divulgado pelo Instituto Trata Brasil nesta terça-feira, realizado nas 839 maiores cidades do país, com mais de 50 mil habitantes. De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, entre 2010 e 2017 foram direcionados R$ 99,337 bilhões ao setor. Somente nas regiões metropolitanas, os investimentos reais geraram mais de 216 mil e 500 vagas de emprego. O presidente do Instituto Trata Brasil, Edson Carlos, diz que é preciso cobrar das autoridades melhorias no saneamento. E discutam o saneamento com seus vizinhos, levem a reivindicação até o prefeito, para que você possa ter acesso a esse serviço tão elementar e que tem um impacto brutal na vida da gente. Edson Carlos destaca que em pleno século XXI não cabem mais indicadores básicos típicos do século XIX. O estudo mostra ainda que pessoas com saneamento têm renda e escolaridade maiores que aquelas que não têm o serviço. A falta de acesso à água, à coleta e ao tratamento de esgoto também gera maior vulnerabilidade da população a doenças, levando ao crescimento das despesas com saúde pública. De 2010 a 2017, o Brasil gastou mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais em internações motivadas por doenças como esquistossomose, hepatite A, diarreias e leptospirose.